Fala, Techer! Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma aplicação de código aberto, só que desta vez é uma aplicação para Android, que foi construída, desenvolvida em Kotlin. Olha só que legal! É o Spenso, que é uma aplicação para você gerenciar as suas finanças, mas o legal é que ela é bem documentada, ela é super completa e você, além de poder gerar o APK e aprender como o Kotlin gera aplicativos, como você usa esta linguagem de programação para criar aplicações Android, você vai ter também um código pronto para você estudar e ver como tudo foi criado. E o mais legal, tem até o iFrame, como a aplicação foi pensada para ela ser construída, para ela ser desenvolvida. Então, é uma dica super completa. Se você quer criar um aplicativo, mas não sabe por onde começar, a dica de hoje também é para você. O código fonte do Spenso você encontra no GitHub. Esse aqui é o repositório oficial da aplicação, é aqui que você encontra todas as informações de como o Spenso funciona, e inclusive tem o APK para download. Na verdade, ele tem aqui vários releases. Esta versão está na Alpha 01. Então, você pode baixar o APK, pode baixar também o código fonte, além de outras informações super importantes sobre a aplicação. Porque aqui no GitHub, o pessoal, os desenvolvedores oficiais do Spenso, da aplicação Kotlin, deixaram ela bem documentada. E você vai encontrar tudo o que você precisa, não só para rodar o app aí no seu dispositivo Android, como também para usar o código fonte, para que você também possa, de repente, aprender mais sobre Kotlin e todas as tecnologias e metodologias que foram usadas para a criação da aplicação. E olha só, tem também informações sobre arquitetura. Se você é um estudante ou está querendo iniciar a sua carreira de desenvolvedor ou desenvolvedora mobile, aqui você também vai encontrar muita informação sobre a arquitetura Model View, que eles utilizaram. E é uma coisa super legal. E o que eu gostei mais aqui no GitHub do Spenso, é que eles documentaram realmente. Eles mostraram e fizeram um doc aqui, não só um repositório de código, mas também uma fonte para você conhecer melhor a aplicação e até utilizar ela e aprender com ela. E quando eu falei que eles deixaram o projeto pronto e completo, eu quis dizer completo de verdade. Eles utilizaram esta plataforma, esta aplicação web, o Figma, que é uma plataforma, é um software que você roda direto no navegador, então vamos chamar ele de um web app para a criação de protótipos. Mas é um gerador de protótipo completo. Você pode criar já os links, você pode criar todas as telas, você pode criar as views, você pode criar praticamente tudo da aplicação. E com isso, validar se ela realmente funciona e se ela entrega aquilo que você pensou. Então imagina o seguinte, você tem uma mega ideia super legal, mas não sabe se esta ideia realmente é interessante para um usuário ou para o seu investidor ou para quem você está pensando em criar a aplicação. Você, através do Figma, pode criar toda a interface de usuário, toda a parte visual da aplicação, com os links para navegar entre as telas, para você ir entre um recurso, de um recurso para outro, tudo visualmente. E não precisa ser um designer. Se você tiver um pouquinho de noção sobre ferramentas gráficas, você já consegue criar o seu protótipo. E o legal do Figma é que você tem tudo o que você precisa para gerar o seu protótipo. Você tem uma ferramenta super completa, que é paga, como essas ferramentas de prototipagem são completas, elas geralmente são pagas. Mas olha só, tem aqui uma versão free, uma versão grátis, que você pode começar a usar e entender como funciona o Figma para você criar o seu protótipo antes de começar a codificar, a criar os códigos. E como eu falei, a galera que está desenvolvendo o Spenso pensou em tudo. E olha só o que eles fizeram lá no Figma. Tem aqui o protótipo da aplicação, desde o logo, da capa, o esquema de database, eles chegaram a criar aqui, mas não colocaram nada. Então é legal que eles pensaram nisso na época também, que você pode ver como eles iniciaram. Então eles fizeram aqui o protótipo no papel e depois eles começaram a criar as telas. E aí você consegue navegar entre as telas e você consegue colocar ações. Neste caso não tem nenhum tipo de ação, mas se você quiser colocar aqui para este botão, abrir um modal, abrir outra view, você consegue. Por isso que eu acho o Figma sensacional. Eu vou deixar todos os links aí embaixo na descrição, tanto para o repositório, para você ver o código ali de Kotlin da aplicação, o código-fonte, vou deixar também ali o link para você baixar o APK e também para o protótipo, para você entender como o Figma funciona e também poder ter ideias para criar o seu próprio aplicativo. Muito bom, hein, meu amigo e minha amiga Tecker! Olha que dica sensacional! Você tem uma aplicação ali para gerenciar os seus gastos de código aberto, tem o código-fonte para você estudar como a aplicação foi desenvolvida e tem também o protótipo, a prototipagem da app para ver como ela deveria funcionar antes de você iniciar a codificação, antes de você começar a escovar bits. E é o seguinte, se você quiser mais dicas como essa, deixe aí nos comentários e se você quiser também uma série de vídeos explicando como usar o Figma, deixe também nos comentários, porque eu já estou preparando uma série sobre prototipagem, qual a importância do protótipo, por que é importante você começar por ele e, se for interessante, nós podemos usar o Figma como plataforma, como ferramenta para criar os protótipos. Mas, mais uma vez, quem diz o que deve ser produzido aqui no TechZoom, aqui no Bunker Tecker, é você, meu amigo e minha amiga. Então, comenta aí embaixo, deixa aí seu comentário, porque isso ajuda o conteúdo, me ajuda a me planejar e tudo o que vocês mandam, eu posso usar para criar conteúdos que sejam realmente interessantes e realmente úteis para todos vocês. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! As maritacas estão cantando. Hoje é dia de maritaca aqui no TechZoom. Carro, moto, caminhões, tudo!